Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que após derrota do Brasil João Gomes mandou recado para a Tite, vem entender Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Júnior Viana Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Aqui estou eu com a camisa do Brasil, após a derrota do Brasil, né velho? Poxa, fiquei triste pra caramba, quem não ficou, né? Mas a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Júnior Viana Esse vídeo já é um vídeo meio que antigo, porém ele começou a viralizar agora O que acontece rapaziada? Alguém ali foi lá no show de Júnior Viana, arrumou a calcinha em cima do palco Júnior Viana foi lá, pegou e cheirou essa calcinha Esse vídeo vem repercutindo demais nas redes sociais E o Júnior Viana que ganhou um presente diferente no seu show Pois é rapaziada, como vocês viram aí, esse vídeo de Júnior Viana E tomou grandes repercussões nos dias de hoje Mas esse vídeo é um pouco antigo, velho, mas dizer que ele é engraçado é Velho, eu ri demais desse vídeo Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí do vaqueiro bom de forró ter cheirado aí essa calcinha Aparentemente parece que essa calcinha aí, diferente das calcinhas que Natan recebe nos shows Ela estava nova E o outro assunto que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é que João Gomes, em tom de brincadeira ali Acabou mandando um recado pra Tite após a derrota do Brasil contra Camarões Cara, eu fiquei triste demais com esse jogo, mas faz parte, ainda bem que o Brasil tá classificado Enfim, veja aí o que o João Gomes falou Agora me diga uma coisa, uma falta de respeito com o adversário Time reserva, não sei o que, time reserva o que, time reserva rapaz Não sei o que, time reserva aí, toma Vamos, respeito o adversário de vocês Oi Tite, vamos ter que ter uma conversinha mais tarde Vai ligar pra ele, se preocupa Vai ligar pra Tite, liga Ó, ó, Tite Digo mais nada Tô triste, prometi, tenho que dormir agora Você classificou, mas não ganhou Ó, véi, na moral O negócio tem que ganhar, eu ganho Tô soltando fogos de quente, não tô indo pra Camarões, é Ó, véi, eu vou dormir ali, véi A cerveja já perdeu o gosto Tá? Tá? Aí, as gurinhas asiladas, véi, na moral Na moral Eu não nasci pra perder não, meu Deus A base, o gurinha, bata nem base Oxe, que tristeza da porra O bicho fica no ódio, ó, véi Tá na depressa Ó, véi, o negócio é o seguinte Tá na sorpresa O seu estouro, eu passei na alegria, véi Agora vamos ficar todo mundo chorando, né Vai ser, vai ser, vai ser Vai ser, vai ser, vai ser Vai subir no palco, mete logo um porcão lá e já foi Não, véi Perdeu, pai Agora Ah, jogando, jogando, tá na ira, véi Na moral, o bicho tá irado O bichinho não aguenta perder não Por que vocês perderam, pelo amor de Deus O jogando tá aí na torcida foda Pois é, rapaziada, João Gomes muito engraçado, velho Eu falo direto que João Gomes é uma máquina de entretenimento Gente, vou falar aqui pra vocês também que eu acabei perdendo meu Instagram, meu perfil principal E quem não me segue lá no meu novo Insta, eu vou deixar o link aqui na descrição Infelizmente, já é a segunda vez que acontece isso no meu perfil Dentro de oito dias, foi derrubado duas vezes Mas, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo de João Gomes Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que vocês no próximo abraço, até qualquer momento Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau